Música Sob essa escuridão, os edifícios têm de cair Ah, Lady Jane, toda esta terra vai se consumir Com seus mistérios e uma fogueira Ah, vai queimar, vai queimar Ah, Lady Jane, eu te encontro estranho Lady Jane, respira o cheiro dos esgotos no chão Sob essas catedrais de balé Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão Sob essas catedrais, sob essa escuridão Os edifícios têm de cair Ah, Lady Jane, toda esta terra vai se consumir Com seus mistérios e uma fogueira Ah, vai queimar, vai queimar Lady Jane, ah, Lady Jane, eu te encontro estranho De morte E a dor e a rir e a rir E a dor Legenda Adriana Zanotto